Bom dia! Olá, crianças! Que nós tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana cheia de paz, cheia de amor e muita saúde. Vamos começar cantando. Vamos dar início à nossa acolhida bem alegre, tá certo? Hoje é segunda-feira, dia de alegria, sete dias, a semana tem, quando um se vai, o outro logo vem, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Como é que está o tempo hoje, dia 12, Ana? Deixa eu dar uma olhadinha primeiro. Está um belo dia de sol. Olha o nosso relógio do tempo. Porque o tempo muda a qualquer momento. mas nesse instante está um belo dia de sol. Olha o sol. Está o dia ensolarado. E a data de hoje, tia Cristina, você sabe? Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário. Estamos no ano de 2020, mês de setembro, segunda-feira. E vamos marcar? Hoje é 28. Ano 2020, mês de setembro, segunda-feira, a data 28. Isso mesmo. Agora, você vai pegar o seu livro de linguagem. Ó. Vamos lá. Pegar o livro de linguagem. Pronto. Vamos para a página 102. Isso. Vamos falar um pouco sobre o sol e a lua. O fenômeno acontece por causa do movimento da terra. Desculpa. O fenômeno acontece por causa do movimento que a lua faz ao redor da terra. A lua vai fazendo esse movimento ao redor da terra. E o que a terra faz em torno do sol? Em torno do sol. Como o nosso satélite natural não tem luz própria, conforme gira em torno da terra, fica mais ou menos iluminado pelo sol. São as fases da lua. Lembra? Eu e a tia Delciane, a gente já deu uma aula falando sobre as fases da lua. Você aí, no seu livro, você vai observar essa imagem aqui. Você vai circular o sol e você vai fazer um X na lua. Você vai circular o sol e fazer um X na lua. E dando continuidade, no mesmo livro, você irá pegar e virar na página 103. Olha bem, que legal. Vocês estão vendo esse homem? A tia vai mostrar ele bem maior. Olha aí. Alguém conhece ele? Sabe o nome dele? Pois a tia vai falar para vocês agora. Ele se chama Vital Brasil. Olha que nome engraçado. Vital Brasil é o nome deste homem. Ele era médico. Olha como ele era inteligente. Ele era médico. Um dos maiores nomes da história da pesquisa. Ele pesquisava muito. Estudou muito. Por isso, ele se tornou médico. Um dos maiores nomes da história da pesquisa médica no Brasil. Ele, com sua inteligência, descobriu um soro contra a picada de cobra. E isso é um antídoto. Como se fosse um remédio que aplicava nas pessoas que ficavam muito doentes por causa da picada de uma cobra venenosa. Vocês não sabiam disso, não era? O Vital Brasil. Olhem bem ele para vocês conhecerem qualquer outro livro. Vamos repetir com a tia? Vamos repetir com a tia Vital Brasil. Ele era o quê? Médico. Um dos maiores nomes da história da pesquisa médica. Então, ele era muito inteligente. Quem quer ser inteligente como ele? Então, temos que estudar sempre, sempre, cada vez mais. Tá bom? Agora que a tia falou dele, vamos olhar aqui alguns animais. Primeiro animal, qual é? É um... É uma jararaca. Mostra aí. Olha aí. Bem grande. A jararaca. Qual a letra inicial do nome jararaca? Quem sabe? Você vai dar uma olhadinha no seu livro. Que tem o nomezinho dela embaixo. Jararaca começa com a letrinha Jota. Circula a letrinha Jota. Vamos agora para esse outro animalzinho aqui. É um chimpanzé. Mostra o chimpanzé. Bem grande. Olha. Chimpanzé. O chimpanzé também tem o seu nomezinho aqui embaixo. Você vai olhar e vai circular a letrinha inicial. Que é a primeira letrinha. Certo? E por último, aqui embaixo, nós temos o leão. Mostra o leão. Bem grande. Isso. No seu livro também, embaixo, tem o nome dele. Leão. Você vai circular a primeira letrinha que é a letrinha inicial. Isso mesmo. E por último, você vai circular o animal que foi o principal objeto de pesquisa do cientista Vital Brasil. Lembra que a tia falou do Vital Brasil? Que ele era um médico. Isso. Muito importante. Qual foi o principal animal que ele pesquisou? E descobriu o soro. Qual é o animal? Isso mesmo. A jararaca. Que é a cobra. Você vai circular também a jararaca. Entenderam tudo? Ah, outra coisa. Pede a mamãe para colocar uma linha para fazer o seu nome no livro. Vamos ver quem vai conseguir fazer. Ou faz nessa página o seu nome. Ou faz nessa página aqui. Você vai fazer o seu nome uma vez, tá bom? Faz o nome e o sobrenome. Ou seja, o seu nome completo. Tirando da ficha de vocês. Lembram da fichinha que vocês receberam? Pois é. É para usar. Leia o alfabeto. Vem lá. E copia o seu nome pela ficha. Pede uma pessoa na sua casa para fazer uma linha. Para sair bem organizada. Tá bom? E assim vamos continuando. Com muita fé, força, saúde, saudade. Mas que vai passar. Tá bom? E até a nossa próxima aula. Muito bem. E não esqueçam. Terminou a atividade? Tira foto com a criança e a atividade. Isso mesmo. Muito bem. Você lembrou direitinho. Então, tchau. E até amanhã. Tchau, crianças. Beijos, abraços.